Aquele desfile da Viradouro, do Max Lopes, que o Carlos agora... Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, infelizmente, uma notícia muito triste, faleceu o jornalista Paulo Stey, com 73 anos, vítima da Covid-19. Pois é, minha gente amiga, faleceu neste sábado o narrador Paulo Stey, aos 73 anos, a notícia foi compartilhada pela Associação dos Cronistas do Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Anchieta, no Caju, e faleceu por complicações do Covid-19. O corpo será creimado no cemitério do Caju, neste domingo, em cerimônia reservada aos familiares. O jornalista fez longa carreira em diversos meios e veículos da imprensa. Trabalhou no Jornal dos Esportes, no Estado de São Paulo, na Rádio Tupi, Rádio Nacional, no Jornal Fluminense, na TV Bandeirantes e Rede Machete, onde teve maior destaque na carreira. Trabalhou na Record, na Rede TV, na TVE Brasil, enfim, minha gente amiga, muito triste esta notícia. Além da imprensa esportiva, também era entusiasta e voz famosa no Carnaval Carioca, mas também trabalhou no Carnaval Paulista e de Salvador. A Sérgio lamenta informar que faleceu neste sábado, dia 27, o jornalista Paulista, 73 anos, por complicações da Covid-19, no Hospital Anchieta, no Caju. Referência do jornalismo esportivo, Paulista e será cremado no Caju, na tarde deste domingo, na presença apenas da família. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs. Descansem em paz, grandes jornalistas.